Relação com bicho Você tem bicho, de estimação? Tenho, tenho dois gatos Todos fêmeas Duas gatinhas Uma que se chama girassol E a outra branca E uma cachorra que é a bimim Puxa A sentença é cheia, então De onde vem esse seu amor por esses bichos, Gerson? Desde pequeno Eu tenho uma relação muito forte Principalmente com cachorro Eu lembro que quando eu era muito pequeno Eu quis ter um E aí tem até uma relação sobre o meu luto também Que é a primeira grande perda De um amor que eu tive Foi o amor pelo filho Que é um cachorro bem pequeno que eu tive Eu vi o acidente dele de carro Foi traumático pra mim Mas eu sofri a dor da morte dele E aí eu tinha entre oito Pra nove anos E meu pai chegou a aparecer com dez E aí eu entendi O conceito de morte Dentro dessa relação aí Dessa primeira Esse primeiro falecimento De um animal que eu tinha muito apego Ele corria Por onde eu ia Ele estava Ele pulava em cima da minha cama Ele pulava na cama da minha mãe comigo Minha mãe ficava doida com isso E aí vem daí Acredito que a memória que eu mais tenho Assim na infância É brincando com o clipe E eles nos ensinam então Também a finitude, né? No fim das coisas Sim Os ajudam, né? A entender um pouco, né? Sim, com certeza Fiquei curioso Você tem duas gatas, né? Você falou E um cachorro, né? Exato Me fala um pouco De ser dono de gato Dono de cachorro Fala um pouquinho desse universo aí Como é que eles são? Ou eles brigam? Ou eles se entendem? Então A cachorra, a memória Ela é mais velha Então ela é bem na dela Ela olha assim O que está acontecendo Quando ela Tem dia que ela está mais alegre Mas aí depende É Parece humano, né? Tem dia de humor Que você vê que Você pode brincar Tem dia que está mais à risca Que a gente põe a comida E sai perto De gato Tem a diferença Entre os gatos Que a branca Ela é muito mais amorosa Muito mais esperiosa Ela me segue Não vou cagar às vezes no banheiro Antes de eu fechar a porta Quando vejo ela já está lá dentro A girassol A girassol não Você chega Ela só Quando eu tenho um potinho Que eu coloco a ração Quando eu faço o barulhinho do pote Aí ela já vem É só vejo ela como alimentar Dificilmente ela passeia aqui por casa Ela gosta mais de ficar lá no telhado Que barato Que legal, Gerson Ô, Gerson Eu não vou resistir Você tem três bichos, né? Você conhece gente que perdeu a mão Assim? Que pegou bicho demais Assim? Olha Tem uma Quando eu trabalhei No CRAS Lá tinha uma moça Que tinha bastante animais Ela cuidava Na verdade Ela é bem ativista Nessa causa Cuidado aos animais Contra os maus tratos E tudo mais Mas eu acho que Ela tentava Fazer bastante doação Pegava o cachorro na rua Com o maltrato Cuidava dele Ela tinha uma rede Bem bacana Para isso Ela era uma ativista Eu estava te perguntando Gente Normal Que não se liga Que pega muito E depois não dá conta De comprar remédio Ração Enfim Tudo que o animal precisa Na minha cabeça Acho que eu não conheço Assim, não Eu sou o Gerson Santiago Um abraço Para o pessoal da BTV Obrigado a BTV Obrigado.